No vídeo de hoje, a gente vai estar aqui invocando o... Hein, hein, Ralf, você sabe o que a gente vai fazer hoje? Sei, não, mano, o que a gente vai fazer? E por que a gente tá na ponta do sofá? Você sabe o que a gente vai fazer hoje, Ralf? Você sabe? Não. A gente vai invocar um pokémon? É quase isso. Cerrou, Rafa. Cerrou. Tchau. Cerrou, Rafa. Não, minha mochila! Devolve minha mochila. Não, não. Só a gente de construção, só. Olha isso aqui, ó. Não, o céu troco aqui. Ai, ai. Mas, gente, como vocês viram aí na thumb e no título do vídeo, no vídeo de hoje a gente vai estar aqui invocando o Articuno. É, pra quem não sabe, né? O Articuno é uma das três aves lendárias de Canto. E no vídeo de hoje a gente vai estar invocando ela aqui pra vocês, né? E no vídeo de hoje a gente vai estar invocando ela aqui pra vocês, né? Só lembrando, nos vídeos passados a gente invocou Zapdos e Moutos de Galar. Se você quiser, vai estar aí no card pra vocês estarem vendo aí como invocar essas outras duas aves lendárias, né? E no vídeo de hoje a gente vai estar aqui invocando o Articuno. E a gente vai estar aqui talvez criando uma build pra ele, não sei, vai depender, né? Porque às vezes o Articuno pode vir ruim e é bem triste isso aí, né? É triste. Você paga uns 600 mil pra invocar o bicho e o bicho ainda vem ruim. É, mas bem, é isso. Sem muita ação e bora pro vídeo. Rafa, cadê você? Chega mais aqui, ó. Deixa eu ver se eu cheguei aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Calma aí, deixa eu equipar minha armadura pra ficar rápido? E pronto, agora eu tô ultra rápido. Que barulho foi esse? Vamos lá, filho. Acho que era isso. Bora lá, bora lá. Primeiro, né, pra vocês invocarem aqui o Articuno, vocês vão precisar da Orbe. Essa Orbe aqui que tá aqui no meu inventário. E você só precisa de uma só, mas eu vou estar pegando duas aqui porque eu vou estar dando uma pra mim. Uma pra mim, um bom pro Rafa, né? Aí vocês vão usar a Barra Loja Comum ou sei lá no mundo que vocês estão aí ou onde vocês estão. Jogando, mas vocês vão precisar de uma pedra evolutiva aqui, a Ice Stone. Vocês vão comprar a Ice Stone. Eu vou estar comprando duas aqui, mas eu só preciso de uma. E só coloca aqui no crafting e vocês vão ter a Frozen Orbe. A Frozen Souls Orbe. Aí você dá pro seu amigo a Orbe, né? Não! Eu desapareci. E você agora vai ter que matar Pokémon. Você vai ter que matar 385 Pokémons e encher a Orbe. E aliás, agora que eu vi, eu tô com um pack de XP. Eu tô com um pack de XP. Um pack? Ok, então vamos lá. Vocês podem estar em vários lugares pra estar matando Pokémon. Mas eu vou ficar em algum lugar onde que spawna Pokémon de... Pokémon de Natal pra mim ficar pegando ponto de evento, né? Que tá rolando evento aqui no Picção Brasil de... De Natal? Meu Deus! Ah, agora que eu percebi. Vocês conseguem pontos. Matam esses Pokémon de Natal. Ah, agora que eu percebi. Tem um Pokémon meu que tem Recover. Eu nunca cliquei nesse botão. Eu nunca cliquei nesse botão. Mas eu tenho erro. Recover, mano. Recuperar, cara. Recover. Ok, ok. Deixa eu colocar minha armadura inteira aqui, né? Porque nunca se sabe. Não, não, não. Simbora, cara. Simbora. Matar Pokémon. Ó, pra esse vídeo, mano, eu prometo que quando eu conseguir um presente muito bom, eu vou dar pro Gaber e ele. Eba! Eba! Usei Thunder! Mano! Tá pro coco, tá pro... Não! Ah! Tá pro lili! Não, tá pro coco, tá pro lili, tá pro fina e tá pro bula. No vídeo, você vai falar muito rápido. Já encheu sua orb? Já, Rafa? Já. Eba! Tô assim, ó. Olha aqui meu cabelo. Nossa! É, mas bem, vamos agora invocar aqui os apps. Eu já tô com a orb cheia. E com a orb cheia, você pode até clicar aqui nela. Já aparece no chat. Your orb is full. O Gaber Helia. O Andy dá tanto dinheiro. Que de 335, eu consegui pra 1 milhão 461. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui nos apps. Olha, eu posso comprar os apps de galar, né? O apps apps. Articuno de galar e o articuno normal. Eu não consigo. O articuno de galar é mil vezes melhor do que o normal. Eu não tenho dinheiro pra comprar o articuno de galar. Infelizmente, eu não moro aqui no GTS, consegui com uma coisa. Não, eu não consigo. E também, eu nem quero muito o articuno de galar. Eu quero mais o articuno só pra ter de coleção ali, né? Ter as 3 aves lendárias ali. Eu já tenho o Moltis, os Apelos e não tenho o articuno. Mas bem, vamos lá, Rafa. Vou invocar aqui o meu já, hein? Vou invocar aqui o meu já, hein? O meu também. Invocado. Eu pra invocar, acabei sentando aí em cima do meu... Então, na articuno tá bom. Vou nem atacar ele. Já vou atacar a Master Ball já. Pô, eu nem deveria ter gastado o Master Ball na articuno, né? Fala sério. É, que o articuno é o pior e lendário, infelizmente, de campo. Ai, ai, agora eu vou ter que capturar o articuno na ultra bolada mesmo. Aê, agora conseguiu. Deixa eu ver se eu for o articuno bom. Um 75 de I.V.S. Vai, articuno, você tem que ser capturado por uma ultra ball. Eternatus, use a recover. Já capturou o meu, tô te esperando. Oi, só tacar Master Ball. Eu não tenho Master Ball. O Park Ball? Eu não tenho o Park Ball. Eu também não. Ah. Tem que esperar o Rafa, né? Capturar ele normalmente. Você vai assistir a batalha? Eu consigo. Mas aí, tá 70% de HP ainda. Hã? Eu dou 100% de HP. Eu sei, porque um ataquezinho ali, eu mato ele. Pega um pokémon fraco. Vai lá, Raikou. É, Raikou é forte. Ele é um melhor super efetivo nele. Articuno? Meu Deus! Não, troca de pokémon, Rafa. Troca aí de pokémon. Não, calma. Taca Tóxica nele. Certeza? Sim. Agora fica atacando o Trabol. Vai lá, outra bola. Só o Trabol. Você tava atacando o Great Boy, tem que tacar o Trabol. Calma aí. Tem que usar a recover. O Eternatus. Usa a recover. Vai, o Trabol. Articuno se liberou. Ele tá com 13 de HP. Tá com o Trabol, tá com o Trabol. Eu tô atacando. Se eles não capturarem ele agora, ele morre. Morreu. Deixa eu ver. Não! É sério que você perdeu o Articuno. Agora eu passei... Hã? Articuno, você perdeu o Articuno. Agora... Agora os caras mandaram GG só porque eu matei um Articuno. Articuno, H.A. Deixa eu ver. Estátua de Bride castrado. Cadê, cadê? Deixa eu ver. Ih, tem nada. Deixa eu ver o IVS dele. 75, era o mesmo que o meu. E a natureza dele era a Navy e a habilidade Pressure. Deixa eu ver o meu. Ah, e o meu também veio o Pressure. Ah, cadê voar? E com... Até que uma nature boa. Até que uma nature boa. Oh, se liga no que eu consegui. Cadê voar? É... Bem, gente... A gente tá aqui com o Articuno. Sinceramente, eu pensei que o Articuno ia ser melhor. Ia vir melhor. Olha aqui. Não sei. Eu não vou usar esse Articuno, tá? Realmente não vou usar o Articuno. Infelizmente, eu não consegui capturar o dele. Mas eu já tava querendo esse Articuno aqui mais pra coleção mesmo, né? Tanto que eu nem vou aqui o de Galar. Nem tenho dinheiro pra isso. Né, Rafa? Sim, mas olha aqui. Eu tenho um Pokémon super efetivo contra você. Vai! Cadê você? Ah, uma outra. Ai, ai. Mas bem, gente. É isso. O vídeo tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham conseguido invocar o seu lendário aí, né? Com esse vídeo aqui. É, o seu lendário é o melhor. Se você tiver alguma recomendação do que a gente fazer aqui no Pixel 1 Brasil. É... Eu não tenho outro lugar. Pode comentar aí embaixo. Que a gente provavelmente vai estar fazendo aqui pra vocês. Mas bem. É isso. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de ter o nosso Discord. Que tá aí na descrição. Olha aqui. Agora a gente pode invocar o Giratina Pauquia de Alga. Arceus ou Celebi. Olha o pior que o Pauquia... O que é isso? Olha o Giratina. O Conorra tá aqui. E o Giratina é dele. É verdade. Esse é o Conorra. Olha, olha. Eu posso explicar pra você? Ele tá pegando. Porque o Pauquia... E o Pauquia... Obrigado.